Fala galera! Mais um capítulo então começando aqui no Superação Games BR na frente aqui do canal 13. Pra quem não me conhece, Gui Carvalho. Vamos avançar então aqui nessa história. Pegaram aqui na emissora de TV, né? A Ellie e a Dina. Continuar de olho aqui porque tava cheio de armadilha, né? Até agora não me explodi a Ellie nenhuma, mas nada é garantido que continue assim, né? Vamos continuar atento aqui pra não termos sustos, né? Ao longo aqui. Vambora. Coisa pra cá. Agora ainda tá sossegado. Vamos aproveitar, né? Olha aí essa. Dá-lhe na cabeça de um que não é fácil, hein? Chave inglesa dessa aqui. Vou levar, vou levar essa chave inglesa. A gente tá com tijolo ainda. Vou pegar aqui a lâmpada que tá claro, né? Vou pegar aqui a lâmpada que tá ligado aqui dentro do carro. Tudo no máximo, não podemos criar mais nada. Desacostumado a ele ficar subindo nas coisas, né? No caso, o Joel também, não. Lembrar de vez em quando de escalar, pra ver se não tem um colecionável, alguma coisa escondida, né? Cenários estão gigantes. Será que dá pra subir? Ah, por ali dá pra subir, ó. Sobe ali, pula. É. É o caminho. Mas vamos voltar então aqui. Descer outro lado aqui. A gente não explorou. Mas dá pra até fazer por aqui também. A gente pode subir por ali pulando, eu acho, né? A gente achou outra maneira de subir. Porra. Ai, brutal. Foi o tom? Bora entrar logo. Foi na flechada. É a nossa entrada pela corda, né? Muito calmo isso aqui. Tá muito calmo. Logo a ruaça logo. Resistir. Não resistir. Se alguém que viesse, né? E até o... Dele. PZK. M. A. B. Toma cuidado. Vou continuar com essa chave inglesa aqui. FALANDO. FALANDO. TALZI. FALANDO. FALANDO. Eu gosto muito desse estilo de jogo, não é fácil não. Tô feliz pra caramba de estar jogando isso. Cheio né. Temos um tiro. Temos um tiro. Temos um tiro. Temos um tiro. Vem aqui, vem aqui. Tem gente enforcada ali. Tô tá andando aí. E a dica que teoricamente não é pra ter ninguém por aqui né. Vou acelerar aqui nossa busca por itens. Corvo pra ali. Carrinho daqui. Abre. Pode subir aqui. Subida por aqui. O lixo aqui embaixo da escada. O lixo aqui embaixo da escada. Temos alguma coisa. vamos começar logo então a olhar aqui os níveis superiores e aqui acho que esse centro aqui como essa parte de nós filmadoras aqui apresentava o telejornal será? e aí e aí e aí e aí e aí só uma garrafa ali para o chão beleza, completar aqui saúde no máximo da L era uma outra escada, é outro processo que a gente teria né para aquela parte aberta ali vai avançar por aqui sair por ali é são aqui a vontade para quem não chegar bem a gente chegou bem né só vendo aqui os itens fechou só ter passado aqui é o mesmo lado que a gente estava né é bom numa fuga né é um lado caçando né agoniada aí indo embora já vambora, vambora olha lá tem uma cartinha aqui colecionável e tal de touca né para cá mesmo um beiral por aqui eu acho que deve ser o caminho uma vista aqui da cidade de Seattle olha lá a nossa entrada olá olá vamos olhar para baixo agora eu não gosto disso a gente está exposta a gente tem que vasculhar tudo eu quero achar a Lia só toma cuidado aparece ninguém no mar horsc a missão que a gente não pode pegar É, trocar para escopeta aqui, são no chão e possivelmente o tiro não vai ser de longa distância aparecer alguém aqui do nada, vai ser mais eficiente, vamos nessa estratégia, ninguém ainda, vamos levantar, vamos agilizar, uma boa parte sem inimigo né, tá aqui no chão, espera mais a frente, opa, tá aqui uma cartinha, beleza, beleza, vamos lá, puxei isso aqui, Bora, a porta aqui né, essa porta aqui tinha uma porta não, é do elevador ali, é do elevador, A gente deu a limpa aqui, mataram o chão. o que é isso aí? suplementos 115 suplementos, vamos lá, mais 25% de saúde a gente usa 60 100% de velocidade na fabricação, mais 50% na velocidade do movimento durabilidade 3 para 5, esse aqui, o estilo de jogo é furtivo então vou avançar aqui na parte da furtividade beleza, ficamos com 3, só tinha um não, tem mais 2 disparos extras, vou deixar na mão a escopeta por aí é para ser furtivo a gente troca lá na hora aqui colecionável, mais uma carta aqui encontrada papai, para Rui ok filha, igual da ação de alguma viagem você pode seguir por aqui, a gente deve seguir por aí na realidade né, mas vamos pode ir aqui é ela Lia certeza? sim acho que o universo queria mesmo matar ela né ela não tem nada esse é um rádio é? atgeiro aqui é o 2, na escuta 6, responde. câmbio dina hum são todos eles Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Unidade de apoio Índia a caminho da estação. Repetindo, Índia a caminho. Melhor a gente vazar. Chegando aí. Ou seja, a gente entrou numa boa, né? Teria sido bem pesada fazer ela desembruxar. Ela viajou por um bom pedaço pra torturar ele. Não ligo se foi ela que usou o taco ou não. Tá aqui. Bora achar algum lugar pra ficar? Dar uma olhada nas coisas dali? Claro. Vamos mais pra dentro da cidade. Encontrar um prédio pra gente ficar. Vamos lá, tá bacana demais esse jogo. Tinho doido muito mesmo. Merda. Se abaixa. Pegando. Como a gente vai sair daqui? Comigo. Lá pra baixo. Lá pra baixo. Tinho. 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 Aqui. Só os três, ó. Cala a boca! Ela não tem pra onde fugir! Cadê, porra? Procura tudo, bora! Temos que achar esses poderes. Olho vivo! Por favor! Vai pelo lado! Há vários, hein? É só no chão, né? Ah, não acredito! Cuidado! Cuidado! Que parada! Esse já era! Vou te achar! Agora te peguei! Beleza! Sobrou algum? Acho que não! Estou ouvindo mais! Por aqui! Fora! Estou ouvindo mais! Ela foi! Viu tudo aqui? Você viu, né? Ó! Vamos parar aqui, né? Vamos recorrer! Como é esse teste? Vamos, eu já conheço! Beleza! Ele que saiu! Ele evas... Ele levou... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A merda! Não! Olha aqui! Beleza. Vai servir por hora. Vamos nessa. Esporos à frente. Máscara. Tá. Sente que ela não usava no primeiro. Faz parte na realidade da estratégia de segredo. A Dina não acreditou quando ela falou que é a cicatriz lá dela É uma tatuagem Você vai despistar que ela tem a cura Imune A Dina Tomara que dê pra passar Quase pegaram a gente Eu sei Ele A Dina 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 Vai sair. Vai sair. Vai sair. Fazer, sim, não. Vamos lá. Mais alto para cá. Vou voltar aqui para dar uma olhada. Vamos lá. 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 Você tá bem? Tô. Valeu. Gata. Tô bem cansada. É. Bora sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já. A gente tem suplementos aqui na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bloqueado. Talvez por aqui? Por aí mesmo. Por aí mesmo. Só fazendo a limpa. Você ouviu do que chamaram a gente? Cicatrizes? E estriparam aqueles lobos. Essa cidade é toda de psicopatas da porra. Não me diga. Tem uma abertura aqui. Tem uma abertura aqui. Que porra. Beleza. Bom pessoal. Vamos então. Encerrando esse capítulo por aqui. Foi show de bola essa parte. Vamos ver como é o nome desse lugar aqui. Uma salvada até bem aqui. Os túneis. Vamos parar aqui pelos túneis do metrô então. Agradecendo demais a galera que vem acompanhando aqui. Essa série completa no Superação. Muito obrigado. Se você é novo por aqui. Deixa eu fazer um convite especial para você. Essa moral. Aqui para o Superação. Se inscrevendo. E não esqueça pessoal. De ativar o sininho de notificação. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Que além de gameplays. Traz dicas e notícias. Tudo do universo gamer. Então é isso aí. Vamos ficando nesse capítulo por aqui. Em breve já. Mais um capítulo no ar para vocês. Estamos maratonando. Eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.